Quer saber como escolher uma raquete de squash? Então fica até o final do vídeo, que hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber na hora de escolher a sua. Eu sou o Vitor Magnani e esse aqui é o Na Lata. Como vocês viram, a ideia do vídeo de hoje é ajudar você a escolher a sua próxima raquete de squash. Então vou elencar alguns fatores que são fundamentais para você analisar antes de escolher a sua. É importante falar que sem uma raquete a gente não consegue jogar. A raquete é o item principal dentro do squash. Outra coisa muito importante é que o maior site de venda de raquete no Brasil é a Squash Store. Assim que acabar esse vídeo, dá um pulo na Squash Store, olha os modelos que eles têm disponíveis. Eles são o melhor site de venda de raquete de squash do Brasil. Então lá com certeza você vai encontrar a sua. Com relação às raquetes, por que é importante a gente analisar vários pontos antes de escolher a raquete? Se você é um jogador ou uma jogadora que bate muito a raquete na parede, por exemplo, você vai precisar de um modelo um pouco mais resistente. Se você é um jogador que precisa de mais velocidade na batida, precisa de mais potência, você vai optar por outro tipo de raquete. E por aí vai. Essas diferentes características que as raquetes têm podem influenciar positivamente ou negativamente dentro do seu jogo. Além disso, uma raquete muito pesada ou com um material não tão bom, ela pode gerar algumas lesões de cotovelo, de ombro, entre outros lugares. Agora vamos aos aspectos que você tem que ficar de olho na hora de escolher a sua próxima raquete. O primeiro deles é o material. Então, as raquetes de fibra de carbono, grafite, grafeno, como essa daqui, que é uma linha da RED de grafeno, são materiais que têm mais tecnologia, são raquetes que têm um custo maior, mas também têm uma qualidade de construção muito maior por trás. As marcas estudam muito, as marcas colocam muita tecnologia, além de serem materiais de qualidade um pouco maior. Se a gente pegar raquete de alumínio, raquete de titânio, entre outros materiais de entrada, são raquetes que ficam mais pesadas, são raquetes que vibram muito mais. Então, lembra que eu falei sobre as lesões? Essa vibração pode causar lesão no cotovelo, por exemplo. Então, raquetes de fibra de carbono, grafite e grafeno são os melhores materiais que a gente tem hoje no mercado. Se você puder, procure uma raquete com um desses materiais. Outro aspecto importantíssimo é o formato da raquete. O mais comum hoje em dia, que foi muito popularizado principalmente pela Tecnify, é o formato gota, assim como essa daqui. É o que a gente fala que não tem coração. O que é o coração? Coração é aquela parte aqui na raquete que não tem cordo. Então, a gente vai colocar aqui, passando na tela, uma raquete de formato de coração. Normalmente, as Dunlop, Harrow, elas têm esse formato. Essa raquete aqui é um modelo com coração. Esse é um coração pequeno, tá? Então, não é tão comum hoje em dia, mas os corações que a gente vê hoje em dia são um pouco maiores. Mas por que o formato vai fazer diferença? O formato em gota, ele se popularizou muito, porque é mais fácil da gente acertar no centro da raquete. O centro dela fica um pouco maior, o que gera mais potência, mais controle. Então, a raquete com formato em gota, principalmente para os iniciantes, ela é disparada ou a mais indicada. Porque com ela, você vai conseguir acertar melhor na raquete, mais vezes. A raquete de coração, eu adoro. É uma raquete excelente, mas é um pouco mais difícil da gente acertar nesse centro, tá? Nesse centro, eu digo, na parte boa da corda, a parte que tem tensão. Então, as raquetes de coração, elas exigiam um pouquinho mais de controle, precisão, mas elas também melhoram o seu jogo, elas melhoram a qualidade da sua batida. Então, dê uma analisada, se você conseguir bater bola com os dois formatos para ver qual você se adapta melhor, é mais fácil. Por último, um dos aspectos mais importantes, mais importantes mesmo, é o peso da raquete. E dentro do peso, tá a distribuição dele dentro da sua raquete. Os pesos comuns, então o que a gente normalmente indica para um aluno ou para alguém que está jogando, são raquetes entre 120 gramas e 135. Óbvio que existem variações, existem raquetes com menos peso e com mais peso. Mas nessa faixa, entre 120 e 135, são normalmente os melhores pesos. Para você que busca uma raquete mais leve, que já teve algum tipo de lesão, porque quer ter um pouco mais de velocidade, a raquete 120, 125 gramas atende super bem. Para você que quer um pouquinho mais de potência, ou seja, quer bater mais firme na bola, está acostumado, veio de um esporte como o tênis, por exemplo, que a raquete é mais pesada, está acostumado com um pouquinho mais de peso, não quer fugir muito, raquete de 130 e 135 gramas também são ótimas pedidas. Com relação à distribuição de peso, existem marcas e modelos que colocam esse peso um pouquinho mais na cabeça. O que isso significa? Significa que na hora que você segura a sua raquete, ela tomba um pouquinho para baixo. Por quê? Porque aqui está concentrada a maior quantidade de material. Essa maior quantidade de material vai te gerar algumas coisas na hora do jogo. Primeiro, um pouco mais de potência. Então, esse peso na cabeça vai te gerar essa sensação de potência, velocidade, principalmente durante a batida. Já as raquetes um pouco mais equilibradas e com um pouco mais de peso no cabo, elas trazem para você um pouquinho mais de agilidade. Então, você sobe a raquete com um pouco mais de agilidade, que você sente ela um pouco mais leve na sua mão. Os dois modelos também são ótimos na hora da gente colocar a precisão. Não muda tanto a precisão das batidas. Embora eu prefira raquetes que não tenham tanto peso na cabeça. Porque isso me tira um pouco... Ela fica sambando um pouquinho mais na minha mão, justamente por esse peso. Mas é muito de gosto. Agora, as opções, principalmente abaixo das 120 gramas. Raquetes como, por exemplo, a Caracal, que tem modelos de 100 gramas, 110 gramas. Wilson, que tinha antigamente. São raquetes ótimas, mas a gente tem que entender o propósito delas. São raquetes mais leves, ou seja, a gente vai ter que fazer mais força para bater na bola. Mas, de repente, para uma criança, é ótimo. De repente, para alguém que não tenha tanta força. Então, são raquetes que têm um mercado e têm uma demanda muito boa em cima delas. Vai de você, se atende ou não às suas necessidades. Com relação, mais uma vez, às crianças. Existem modelos no mercado que são júnior. São raquetes específicas para criança. Elas são um pouquinho mais curtas. Então, geram um pouquinho mais de controle para criança que começou no esporte há pouco tempo. Outra opção que a galera faz aqui no Brasil, que não chega a tanto modelo, é cortar o cabo da raquete e colocar o grip aqui. Para deixar essa raquete com um formato mais parecido ao júnior. Entre cortar o cabo da raquete e pegar uma raquete de 100 gramas, eu acho que pegar uma raquete de 100 gramas atende melhor do que, de repente, cortar o cabo de uma raquete. E aí, consegui clarear um pouquinho esse universo das raquetes? Eu sei que é muita informação. Eu sei que é muita coisa para você ficar de olho. Mas eu acho que se você pegar pontos específicos que eu falei aqui. Por exemplo, eu gosto de raquete um pouquinho mais pesada. Beleza, vou procurar 130, 135 gramas. O material, vou olhar para fibra de carbono, grafite e grafeno. Bacana. Vamos falar um pouquinho também de distribuição. Cara, eu gosto de uma raquete que tem a cabeça um pouquinho mais leve. Então, eu vou olhar o balanço, eu vou olhar os modelos que tenham um pouquinho mais de peso distribuído. Um pouquinho mais equilibradas. E por aí vai. Mas, lembre-se, se você conseguir bater bola com diferentes tipos de raquete, antes de você escolher a sua, é melhor. Porque você consegue ver tudo isso na prática. Além disso, a gente tem um review muito bom de uma raquete que tem o melhor custo-benefício do mercado hoje. Eu vou deixar aqui no card, que aí você consegue olhar. Ela é uma junção de várias das coisas boas que eu falei aqui no vídeo. Se quiser comprar sua raquete, não esquece de correr na Squash Store. Lá tem todos os modelos que você precisa. E qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Ou chamar a gente lá no nosso Instagram. Arroba Nalata Squash. E a gente consegue tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Para escolher a melhor raquete possível. Beleza, galera? A gente se vê na próxima e nessa tela final, uma indicação de vídeo, playlist e dicas do Nalata e uma bolinha para se inscrever no canal. Tamo junto e até a próxima. Valeu!